E o Hospital de Clínicas de Porto Alegre se tornou o primeiro hospital público do Brasil a utilizar uma nova técnica para o tratamento do refluxo gastroesofágico. O procedimento, que ainda é novo e não tem cobertura pelo Sistema Único de Saúde, foi implantado no último dia 5 de outubro. Os problemas de refluxo estão ligados ao estilo de vida, à obesidade e ao tabagismo, entre outros fatores de risco. A doença atinge cerca de 20% da população brasileira. É uma situação clínica onde existe o refluxo do conteúdo gástrico, que normalmente é mais ácido, mas não só ácido. Tem também suco bilhar, suco pancreático, que por uma deficiência numa válvula que nós temos no final do esôfago, na entrada do estômago, chama-se esfínter do esôfago. Esse esfínter está danificado, está doente e, portanto, ele não se mantém fechado após o alimento passar. Em Porto Alegre, três pacientes fizeram a cirurgia. Dois no Hospital Moinhos de Vento e um no Hospital de Clínicas. A paciente do Clínicas é uma mulher de 54 anos que teve alta em menos de 24 horas. O novo procedimento foi desenvolvido por uma empresa israelense, que doou o material. Uma equipe de dez pessoas acompanhou a implantação. O médico responsável pesquisou o tratamento por quatro anos. Esse tratamento, que é o marca-passo do esfínter, ele serve para quê? Ele serve para fazer com que esse esfínter, que está doente, volte a funcionar. Também é um procedimento minimamente invasivo, feito por laparoscopia, mas ele não necessita que se crie um novo esfínter. Ele tenta recuperar o esfínter, que não está funcionante, fazendo ele voltar a funcionar. A nova técnica é voltada para os pacientes que tomam medicação, mas ainda assim sentem os sintomas do refluxo, ou para os pacientes que não querem seguir tomando remédios por muito tempo, e ainda para quem não tem indicação cirúrgica. Por ser uma tecnologia nova, a técnica ainda não está disponível na lista de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, e nem pelo SUS.